Vai, coleguinha! Tamo chegando! Oi, gente! Manzinha pra cima, assim todo mundo balança de uma hora pro outro. Vai, vai, vai! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fazer pra cima, Rumi, vou levar Fazer pra cima, Rumi, vou levar Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Trazendo! Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Que é a gravação do nosso CD O DVD Vá das Coleguinhas Muito bem-vindos todos Espero que vocês se divirtam, né Simara? Esse projeto é um sonho nosso desde pequenininha E tem a ver com o nosso pai Porque ele amava sertanejo E amava música que falava de amor Então, esse DVD era um sonho muito meu Eu quis fazer pra ele mesmo É pro meu pai, Antônio Chora não, coleguinha!